Manda piscar na boca, mano. Na minha estômago. Ah, deve ser seu estômago. Então você comeu a picles, então. Picles? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Príncipa... Oi? Lembra que eu te falei que eu queria fazer um plano? Não! Plano não, né? Eu queria fazer algo. Um plano de saúde? Isso, um plano de saúde, mãe. Ah, lembro sim. Então, amor, sabe o que eu descobri? Que se a gente der trigo pra alguns dinossauros, eles ficam com coraçãozinhos. E se eles ficam com coraçãozinhos, eles fazem amorzinhos. E fazendo amorzinhos, eles têm filhinhos. Ah, tudo faz sentido agora! Ai! Porque eu sempre dou trigo pra eles, pra encher a fome. Sabia? Sério? Eu tô tentando alimentar ele com trigo aqui, mas acho que esse aqui eu já alimentei, ó. Ah, aqui. Pegou o coraçãozinho em boa. Meu Deus, mas ele me matou. Esses bichos não são muito a minha vez, não. Ai, como é só burra! O que foi? Não, eu tirei toda a pedra aqui pra colocar grama. Aí eu vou e preencho com pedra de novo. Então acho que é por isso que eu tava coisando, amor. Porque até os carnívoros, eu tô alimentando eles com trigo e nasceu um filhotinho aqui, ó. Um tubarão filhote. Por isso que eles estão dando filhotinho. Olha que bonitinho. Tô indo ver, deixa eu ver. Do outro lado da porta. Olha eu aqui, olha eu aqui, arriscando o perigo, ó. Au! Au, já tô mordido na bunda, já. Cadê ele? Aqui, ó. Ai, filhotinho pequeno. Você lembra o que é que eu queria fazer aqui, né? Não falava pra ninguém, não falava pra ninguém. Eu preciso alimentar esse tipo de... Caramba, eles batem muito. Não, Lucas. O que foi? Te matou também? Você pegou. Pegou o quê? O meu sanduíche desse iri, me devolva. Por que não? Me devolva, tava na minha mochila, me devolva. Por que não peguei, né? Lucas, você me pegou, me devolva. Sério? Não peguei não. Tô com fome, você vai ver só. Ué. Eu vou cuspir no seu lanche. Mas não peguei não, amor. Eu vou fazer lanche pra você, eu vou cuspir nisso. Amor, e realmente a gente tem dois olhos triceratops. É. Tem um muito pequenininho e um já médio tamanho. E, olha aí, outra coisa aqui. Lembra que eu tava falando que o Alossauros, ele tem algo diferente nele? Que em cima dos olhos dele tinha um negocinho grande? Não, pera aí. Amor. O quê? Eu acabei de... Ah, você veio aqui pegar o trigo, né? Peguei. Ah, porque eu acabei de colocar. Eu vim aqui abrir, cadê os trigos? Uhum, eu peguei. Achei que tava tendo magia negra já. Então, ó, começou a crescer aqui, ó. Em cima do olho dele aqui, ó. Tá vendo esse negócio aqui? Que é o que diferenciava ele. Que faz ele virar um galo. Não, amor. É sem diferença. O problema é que esse filho da mãe, ele tá com fome, mas ele não come da minha mão. Ah, ele comeu. Ó, lembra que o Edu tinha um que ele só comia quando jogava de longe? É, eu joguei no chão aqui e ele comeu agora. Ah. Tá, mas ele é muito... Ó, ser muito ingrato, cara. Come aí. Não, é porque ele gosta de ficar com a barriga... Não, é porque ele quer de jantar mais tarde. Ele gosta de ficar com a barriga cheia. Ahn... Beleza, né? Então, eu acho que eu tenho mais um ovo de Alossauros lá. Eu vou colocar pra fazer lá. Alô? Sauros? Eu tenho que fazer essa brincadeira mesmo? Aham. Não, não, não. Não, não. Não, não. É, príncipa. Olha, o que nós temos aqui de ovos? Mais um de Lopsauro e... Ah, meu Deus, nasceu. Neia. Ah, meu Deus, Neia. Você vai rir muito disso daqui. Vem aqui, vê. Vou deixar o Alossauros pra lá porque a gente vai fazer uma outra coisa. Vem aqui em casa, onde tem as vaquinhas. Peraí que eu vou fazer um hambúrguer de siri. Cadê? Não dá pra fazer mais. Hambúrguer de siri é com pão e carne de vaca. Não é mais não, amor. É assim, né? Então procura aí o crafting dele. Mori, eu tô fazendo o negócio de mó maneiro aqui e você tá atrapalhando. Tô precisando fazer sobre isso de si. É, amor. Um pão, filé cozido e pão de novo. Ué, não tava aparecendo isso aqui. Linha reta. Já achei, já, mas não tava. Não tava aparecendo isso aqui, hein. Tá de brinquedo isso aqui. Pão, é que eu tenho bastante... Agora tem que ir lá cozinhar, esqueci de colocar fogão aqui. Então tá, vem pra cá, né? Primeiro, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha isso aqui. Que eu tenho em minhas mãos. Cuidado, não aperta, só pega aí na mão. Que isso? Isso daí é pra gente... São... É, pra falar a verdade, são speimas. Parece uma injeção. É, são speimas, mori. A gente vai fazer uma inseminação artificial? Isso mesmo. Nas vacas? Nas vacas. Tá bom. Pra nascer o cavalinho. Ó, agora a gente tem essa parte aqui pra entrar aqui, ó. Muito boa, boa e bonita. Em qual vaca você quer fazer? Porque é bom. São todas iguais. Olha essa que tá feliz. Aqui, ó, tá feliz essa menina aqui. Eu vou fazer inseminação artificial, hein, mori? Tá bom. Peraí, vamos levar... Peraí, deixa eu colocar minha roupa de medo. Deixa eu levar ela pra casa. Vem, vaca. Ih. Ih, acho que tem que ser em cavalo, mori. Aqui, na casinha, Lucas. Mori, acho que tem que ser em cavalo. Por quê? Ué, não tá funcionando. Ah, tá brincando, né? Então vamos procurar. Será que tem que ser em cavalo? Vou procurar o cavalo. Deixa eu fazer meu sanduíche primeiro, eu tô com fome. Ah, não, tá de brincadeira. Eu achei que dá pra fazer em vaquinha. Mas assim, onde tem cavalo, sai se... Porque eu ouvi o vídeo do Luiz, e ele fez nascer um tigre na vaca. Um tigre na vaca? Sim, não tem lógica de um cavalo nascendo uma vaca. Ah, mas um tigre nascendo uma vaca tem toda a lógica. É. É. Entra! Entra, rapá. Ih, não vai, ó. Puta, vaquinha. Ué. Nossa. Nossa, um negócio desse dá 10. Dá 10. Que roubado. Onde a gente vai achar cavalo agora? Lucas, segue eu. Você tá indo? Tá vendo? Aqui eu. Aham. Segue eu. Não. Aqui tem cavalo? Tem. Deixa eu uma vaca. Outra vaca. Aham. Você não pode sair assim voando a jato. Amor. Oi. Um barco encalhado. Viking. Pera aqui. Ah, mas é um barco viking? Não sei. Você tá aqui? Não, né? Tô voando aqui. Nem eu achei um barco encalhado. O que será que tem aqui? Vamos. Ah, tô vendo o barco. Iron, vara de pesca, vara de pesca. Ah, esse negócio aconteceu por aqui que serve. Mais vara de pesca. Mais espada de iron. É esse barco? O que que você tá? Eu acho que é. Não, daqui. Você tá debaixo da água? Tô. Ah, lá é o Lucas. Ah, lá é a Mani. Ah, não tem nada muito interessante, não. Enquanto isso eu vou procurar o vacalo. Olha o urso! Não é interessante, né? Ah, é interessante demais. O que mais que a gente acha por aqui? Não lembro. Eu vou acabar aqui outra vez. Vacalo! O que que você tá fazendo aqui? O que que é um vacalo? Um vacalo que você quer. É uma mistura de vaca com cavalo. Eu posso que ele entenda. Beleza, eu vou gastar toda a minha... Não tô enxergando nada. Ué. Será que o urso serve? Será que era perto da casa do Wolf que eu vi? Ih, urso não serve não. Tenta fazer. Achei cavalo! Achei, achei, achei! Onde? Ah, você não tá me sentindo. Ih, parça! Em qual direção, parça? Eu continuei indo na mesma direção. Reto. Eu não terminei mapa. Não é reto, é na diagonal. Na diagonal. Pra frente, não pra casa, né? Eu tô indo no cavalo, Lucas. Ô. Tô indo lá no bar. Aqui, 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 ó. Vem cá, chega meu também. Vacalo! Tá ali, ó. Os vacalos. E tem vacalinho também, pequeno. Tô procurando, não tô achando não. Aqui, Lucas! Você não tá me vendo? Tô te vendo, mas não tô vendo cavalos. Aqui, ó, vacalinho, ó. Perto da floresta aqui, onde eu vim pegar a madeira. Pera. Oi, vacalinho, oi! Ah, achei, boa, amor. Baby vacalo! Bom, vamos lá fazer a estiminação artificial atando esse cavalo. Ô, moço, me dá licença, tá? Mas você não quer levar ele pra casa? Vou fazer a estiminação na sua senhora. Como? Você tem sela? Não, mas eu tenho... Eu tenho couro. E eu tenho o iron. Então, vamos fazer, então. Mas não tem que cozinhar pra poder... Não, eu acho que não. Vamos fazer a sela aqui. Tenta domar ele, então, né? Você tá ligado que é um roleto lá em casa, né? Olha, amor, dá pra fazer asa delta. Eu acho. Eu acho que dá. Toma. O que eu dei você? Me que me dei. Quantas coisas tem? Dezoito. Eu acho que isso dá. Vamos ver como que faz. Deixa eu ver se eu acho uma árvore de... De maçã. Ih. O que foi? Ih. O que foi? Eu acho que você dá pra fazer de um jeito. Você coloca três de cada lado e um ferro em cima. Como? Três couros de cada lado e um ferro em cima, no meio. Ah, bom, amor. Eu tava olhando o craftinho, querido. Tá, então vamos lá. O baby vacaola não pode. Vamos levar essa... Pera que eu tô procurando maçã. Mas não precisa dar nada pra comer, não? Não? Não. É só ficar montando nele até ele... Tem uma hora que ele não te joga mais. É o que eu falo do Minecraft normal, né? Do coisa. Então. Pra você também. Me ame. Me ame. Me ame. Mas eu acho que precisa de maçã. Nossa, tipo, ajuda. Vou dar uma pequena ajuda só, mas... Eu tô indo buscar algo com essa maçã. Me ame, cavalinho. Me ame, please. Tô com sede. Se eu tomar essa água daqui a dois dias, será que eu morro? Caraca, vacalo. Por que isso não foi com vacalo? Aí, lascou, né? A gente vai ter que descobrir, né? Aí, quando você for quibar alguém ainda, aí você olha direito antes. Mas eu lembro que foi na vaquinha. Tanto que o Tig, quando nasceu, até matou a vaquinha do Luiz. Ela não tinha feito nada na vaca, tipo, de diferente. Não. Não deu trigo pra ela. Será? Bom, deu certo aqui. Tomou o cavalo? Ah, agora que eu achei maçã. Manda o meu cavalo, mole. Beleza. Então tá esse cavalo pra casa. Onde que é a casa? Eu acho que é só a hora que a gente tem que cortar até a gente achar onde que é a nossa casa. É melhor. Faz um corte. Então eu tô indo, tipo, buscar de novo. Beleza. Bom, chegamos em casa. Eu acabei morrendo sufocado, mas o cavalo tá vivo. É o que importa. Então vamos lá, mole. Eu coloquei aqui nas vacas. Tá. Eu vou tentar aqui, então, fazer a iluminação oficial nele e... Funcionou. Funcionou? Funcionou. Deve ser uma cavala. Sua cavala safada. Não, não achei graça. Ah, por quê? Por quê não? Ó, tem que prazer. Dá pra ver... Pra cavalinha, coitada. Dá pra ver, Ney? Dá pra ver o quê? 10%. Ah, tá no loading. Uhum. Ney, me dá... Ah, ok. Eu vou fazer mais pão, então. Vou fazer mais hambúrguer de ciro, que hambúrguer de ciro é muito melhor. Não, 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 não. Eu tenho nove pães. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Não faz pão. Por quê? Porque eu preciso disso aí pra multiplicar a vaca. De trigo? É. Ah, tá. Eu tô cozinhando carne. Então, ó, tem carne aqui, ó. Medeir. Nossa, meu estômago tá roncando. Manda piscar na boca, amor. Não é meu estômago. Ah, deve ser seu estômago. Então você comeu a picles, então. Picles? Tauca. Olha quantos que deu. Cadê? Ei! Oh! Moro, eu espero que ela não morra. Quem? A nossa vaca, ela. Você não acha que vai a gente tirar ele daí, amor? Vai que ele nasce e come todas as vacas. Não, amor. É o cavalo, ele, né? Não, um tigre? Não. Você foi que nasceu um tigre? Não, foi que o Luiz fez com um tigre numa vaca. Moro, que bom que você tá vivendo. Calma, você tá dando uma diáfora isso aqui, moro. Moro, moro, moro. Mas você falou. Você foi, nasceu um tigre. Você tá brisando, hein? Oi, nenenzinha. Oi. Oi, nenenzinha. Tava a vaca, ela não se sentiu sozinha, tu fazia todas as outras vagas. Vagas. Sozinha, amor, então, hein? Se tivesse webcam, todo mundo ia morrer de amor agora. Por quê? Ah, porque tem uma linguinha aqui, amigo. Ah, gente, a gente não tá usando webcam porque a gente tá gravando muito vídeo seguido. Como? Não só pra vocês falarem, ah, vocês não tomam banho já faz uma semana. Como também pra, nossa, vocês estão com uma cara de idiota, de zumbi. Nossa, vocês precisam de férias. É, a gente tá fazendo isso pra tirar férias. Férias de férias. Mais ou menos, nossa férias. Nossa férias era programada pra tirar oito dias, mas aí surgiu um trabalho. Aí me deu dois dias de nossas férias. Dois dias. E o Nenho não quer ficar dois dias a mais nas férias. Tem que ficar dois dias a mais sem gravar muito mais vídeo, eu tô com medo. Eu já não consegui dar conta dos vídeos. Ah, um tem aqui, o Lucas, um tem aqui. Mamãe, o Chorros é isso. Tão querendo levar uns tapa. Uns tapa bunda. Tá todo mundo ali, ó, provocando a belica. Ô, More, dá um jeito aí, More. Foda. Eles são crianças. Pega a chinela e fala que não fica de castigo. Vamos, vacala. Ponto, Lucas, ponto. Já deu jeito no nenê. Vacalinha. Uh, que sonho é esse? Vim aqui, amor. Vim aqui ver, amor. Ela nascendo? Tá quase. Ah, tá todo mundo, pera. Se não tiver a gente levar ela pro hospital? Não sei, é que os cavalos se viram sozinhos, né? Peguei ela e leva pro hospital. Pera, pera, pera. Saiu o coraçãozinho, sai o coraçãozinho. Ela fez cocô. Nasceu, More. Ah, tô aqui, ó. Caraca, olha quanta vida ela tem. 53 HP, meu Deus do céu. Ah, que vacalhinho mais simpático. Olha só, que linda. Ele tá crescendo quando eu dou maçã pra ele. Sério? Eu enriquei de maçã, então. Acabou a minha maçã. Eita, montei nele. Ó, vai ter que montar nele igual no outro. Ah, os vaquinhos olhando, Lucas. Que da hora. Nossa, mas a gente fez ele crescer muito rápido. Ué, ele perdeu a HP, você viu? O nome dele é Quaga. Ele tava com 50 pontos. Ah, eu já sei porque o nome dele é Quaga. Ah, por quê? Porque ele nasce cargado. O quê? Ele nasce cargado. Ah, tá. Boa piada. Ah, foi muito louca a minha piadinha, vai. A piada foi muito boa e que eu não entendi ainda. Mori, eu não falei que o cavalinho... No próximo vídeo eu dou risada. Pera, ele não falei... Por favor, eu vou te explicar, hein. Ó, eu não te falei que ele nasceu cargado? Qual gado? Ah, agora faz sentido. Meu Deus, hein. Vem cá, vamos ver seus carnívoros também. Eu já fui lá no início do vídeo, só que você não me seguiu. Ah, não é? É mesmo? É nada. É nada. Mas e se agora aconteça alguma coisa de diferente? Cadê o outro, Lucas? Vamos lá, né? Olha no todinho, ó. Olha esse que botou o olho dele, que cresceu. Que feio que é, tá? Toma. Vou tentar, mano. Você deu trigo pra ele? Sei. Mas não é esse o porno dele. Ah, esse é o outro. Vou dar carne. Esse come. Deixa eu dar pra outro dele. O outro não come. Esse é muito mal-humorado. Ainda fica olhando as coisas. Toma. Bom, gente, o vídeo de hoje acabou por aqui. Espero que do fundo do couro vocês tenham gostado. E a gente se vê no vídeo que vem. Qual é mais um? Tchau. 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 Tchau.